Gente, eu adoro o Roberto e seus teclados. E agora eu vou dançar um pouquinho da música dele pra todos vocês. Amor, eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonada por vocês. Beijo, meus amores. Vamos dançar. Amor, eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonado por vocês. Amor, eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonado por vocês. Amor, eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonado por vocês. Amor, eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonado por vocês. Amor, eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonado por vocês. Amor, eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonado por vocês. Amor, eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonado por vocês. Amor, eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonado por vocês.